Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E nosso 15 Minutos, como você deve saber muito bem essa altura do campeonato, nossa sessão semanal aqui no YouTube, também lá nos agregadores de podcast pra quem preferir, sobre algum tema que tem a ver com o NBA, claro, que algum assinante nosso sugeriu lá no nosso grupo do Facebook. Isso, então nós temos assinantes que têm acesso a muito conteúdo exclusivo, são vídeos, textos e podcasts especiais, mas eles também discutem basquete no nosso grupo e sugerem o tema do 15 Minutos toda semana pra gente. Nessa semana a gente pegou a sugestão do Lucas Pereira, ele falou pra gente falar das trocas de nome nos troféus de prêmios individuais da NBA e o Felipe Belinazo falou pra gente falar um pouco sobre o Jerry West que foi um dos homenageados nesses novos troféus e que nem todo mundo talvez conheça tão bem. É, ele não é tão famoso assim, especialmente por quem acompanha o basquete mais recentemente e tá aí dando nome pra troféu e pra quem não sabe é também embora não oficialmente o logo da NBA. Então ele é duplamente homenageado e mesmo assim muita gente não faz ideia de quem é. Então vamos lá, vamos virar a ampulheta. Bora. 15 minutos, todo cuidado do mundo, traumas. Vidro, vidro é muito delicado. Bom, a NBA renomeou aqui cinco troféus e criou um novo. Então o troféu de MVP do jogador mais valioso da temporada agora é o troféu Michael Jordan. O de jogador de defesa do ano é o troféu Raquinho Olajuwon. O de novato do ano é o do Will Chamberlain. Troféu Will Chamberlain. O de sexto homem do melhor reserva é o troféu John Havlicek. O de jogador que mais evoluiu é o George Mican. E agora o prêmio novo é o de jogador clutch, o jogador decisivo do ano que é o troféu Jerry West. Que, por acaso, ele tem dois apelidos, né? O primeiro é o The Logo, porque ele é o logo da NBA, então esse é fácil. E o segundo é o Mr. Clutch. Ele é o cara decisivo, o que é muito engraçado, porque faz sentido, todo mundo fala sobre os grandes arremessos que ele acertou ao longo da carreira. E legal que vários arremessos de longe, numa época em que não se arremessava de longe, tanto é que tem gente que chama ele também de Mr. Outside, de o senhor lá fora. A gente assistiu no nosso filme Room para assinantes, quando a gente fez homenagem ao Bill Russell, um dos jogos era contra o Lakers a final de 69 do Jerry West. E é impressionante como ele parece um viajante no tempo. Pois é, ele parece estar jogando um basquete completamente diferente do que se jogava naquele momento. Ele poderia jogar na NBA atual, não em termos de talento, não é sobre isso. é sobre o estilo mesmo. O estilo de jogo, é o talento, todos os jogadores talentosos, se estivessem hoje com o físico de hoje dariam certo. Isso, eles se adequariam e seriam treinados para estar produzindo agora, mas ele poderia estar jogando no jeito que ele jogava. É o tipo de jogada que ele buscava, o tipo de arremesso que ele gostava, era muito moderno comparado ao que se jogava nos anos 60. porém, ele disputou, acho que nove finais da NBA e ganhou uma. O Lakers, do Jerry West, foi freguês, do Boston Celtics nos anos 60. Ou seja, ele é famoso por acertar arremessos decisivos, mas não ganhou muitos jogos decisivos. Muito curioso, mas essa... Bom, acho até mais legal que ele conseguiu merecer ganhar esse apelido, apesar de não ser o campeão. Hoje em dia, a gente não dá muita coisa para quem não consegue transformar isso em título. Tanto que dois jogadores que estatisticamente mais tiveram arremessos decisivos e que tiveram times que ganhavam jogos apertados no final nos últimos 15, 20 anos, Carmelo Anthony, Chris Paul. Alguém lembra deles quando a gente fala de não, esse cara é decisivo? Não, o Chris Paul foi chegar numa final outro dia, pela primeira vez, para tomar uma virada e o Carmelo nunca jogou uma final? A gente meio que... Não é tão decisivo. O Carmelo, por muitas temporadas, foi o líder da NB em minutos jogados em partidas decisivas, arremessos tentados e aproveitamento de arremesso. E a gente não associou ele com um jogador que é importante nos minutos finais. Porque playoff não chega muito longe. Mas talvez seja... Está muito vago ainda, a NB acabou de criar esse prêmio de jogador clutch. E como a gente já falou de todos os outros prêmios, eles são subjetivos. Esse, talvez, mais ainda e a NB não passa um guia. Tipo, o que a gente está buscando nesse prêmio é valorizar, premiar, esse tipo de jogador que faz isso, isso, isso. Não, a NB fala, é um jogador clutch, é um jogador decisivo. Votem. Parece que a ideia é inclusive ser o mais amplo, o mais vago possível. É gerar a discussão. É gerar a discussão e talvez é criar conceitos maleáveis o suficiente para serem alterados ao longo do tempo. Porque o que a gente considerava um bom defensor há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tem nada a ver com o que a gente leva em consideração agora. O conceito de boa defesa foi alterado pela revolução estatística, pela estatística avançada, pelos números. Até pelo jeito que as defesas marcam. Agora tem mais troca de marcação do que tinha antes. então ser um defensor versátil é mais importante do que era muitos anos atrás. E os protetores de aro que antes eram os grandes defensores porque davam vários tocos e era impressionante, hoje em dia tem papéis muito mais limitados, é muito mais difícil. Até porque as regras mudam. Então a NBA talvez esteja se protegendo contra a mudança do tempo. A NBA mudou suas regras ao longo dos anos. E essas regras impactam o tipo de coisa que a gente espera nos jogadores. Que tipo de coisa a gente dá valor no jogo de cada um dos atletas. Ou seja, conceitos genéricos sobrevivem mais tempo. Vão mais longe. Embora sejam impossíveis de discutir a contento. A gente não consegue saber exatamente quem vai ser o jogador mais clutch. E é uma birra que a gente tem como criadores sobre comentaristas de basquete, de NBA. O tamanho da importância que se dá para isso. A gente implica muito com os prêmios. Não porque a gente odeia os prêmios. Não porque a gente acha que eles não deveriam existir. Pelo contrário. Mas é porque eu acho que o espaço que eles ganham é grande demais. O tempo que se gasta discutindo quem deveria ser o MVP daria para gastar discutindo coisas mais interessantes. E muito por causa disso. Porque é vago. Mas acho que é legal que tem. Acho legal que tem uma discussão razoável sobre o jogador decisivo. Para a gente lembrar, pontuar, é que isso vai virar oito episódios de todos os youtubers e podcasters que você conhece aí. E já estou cansado antes de começar. Acho que essa é a questão. A gente fica discutindo uma série de coisas completamente subjetivas e dá-se uma importância muito grande para elas. E no fundo, a minha sensação é que existe uma única importância para esses prêmios. Que é filtrar, afunilar a quantidade de conhecimento necessária para alguém que está entrando agora no esporte. e inclusive vale pensar por exemplo no Jerry West. O Jerry West foi 14 vezes All-Star, 12 vezes entrou no All-NBA Team, 5 vezes no All-Defensive Team. E por que a gente sabe que o Jerry West existiu? Porque a gente está discutindo a existência do Jerry West porque ele está no logo e porque agora ele dá nome para um troféu. Esse tipo de coisa ajuda a gente a filtrar. São muitos jogadores e muitos jogadores bons. Muitos jogadores históricos. Esses prêmios ajudam a gente a revisitar a história da NBA de um jeito mais fácil. Pois é. Você vai lá e procura uma lista de MVPs e você se ilude achando que você está vendo quais foram os mais importantes jogadores de cada tempo. Em cada ano em que o prêmio de MVP foi dado, outros jogadores poderiam ter ganhado. Outras histórias talvez fossem mais interessantes, outros jogadores talvez fossem mais valiosos para os seus times. O conceito é muito vago e poderiam ser outras pessoas. Mas alguém ter ganhado de fato o troféu dá aí um brilho para ele e para quem vai acompanhar a história da NBA em uma passada de olhos. Para quem vai simplesmente ver uma lista e tentar entender quem são os jogadores dignos de nota. E falando em história da NBA eu acho que é uma das coisas mais importantes da decisão da NBA de dar nome para esses troféus que é a NBA de novo, é uma coisa que eles fazem já há muito tempo, mas reforçando a preocupação com a história da NBA. E eu acho que não é coincidência que os jogadores mais novos, mais recentes homenageados foram o Michael Jordan e o Raquem Olajuwon. Que são da mesma classe de draft inclusive. Dois jogadores draftados em 84. A gente vai chegar em 2024 daqui a pouco. Vamos fazer 40 anos que eles entraram na NBA. E todos os outros são antes disso. O George Michael é considerado a primeira grande estrela da NBA ainda nos anos 50. Eu acho que a preocupação da NBA é essa. Talvez, tem até um podcast bem legal do Zé Clou, Cota Zé Clou, que ele discute que outros nomes poderiam dar o prêmio. O Ginobili ser o nome do jogador do sexto homem, melhor reserva, acho que traria uma relação muito mais próxima para todo mundo que acompanha a NBA hoje. Sim, eu lembro. Claro, o Ginobili. Claro, ele foi campeão múltiplas vezes pelo Spurs e vinha do banco. É, o sexto homem por excelência das últimas décadas. mas esse papel do sexto homem, a popularização do termo sexto homem veio com o Celtics dos anos 60, com o Frank Ransom e depois especialmente com o Havlicek. Então, é tipo, meio, quando o conceito do sexto homem foi estabelecido e um jogador histórico, um jogador que criou isso e que nem todo mundo vai lembrar por quê, porque jogava nos anos 60 e a gente está em 2022. Exato. Então, acho que são algumas preocupações bem válidas da NBA. A primeira é que a gente saiba a origem das coisas, que a gente deu devido mérito a quem inaugurou alguns conceitos. O de sexto homem, os primeiros treinos para jogadores em desenvolvimento, quem deu a primeira enterrada, quem fez a primeira bandeja. São conceitos inaugurados por alguém e é legal que a NBA se preocupe em fazer com que a gente tenha consciência de quem são os responsáveis. Fora isso, a quantidade de talento que a NBA tem todos os anos, a quantidade de jovens chegando no draft que são espetaculares anualmente é tão grande que é muito difícil a gente continuar lembrando dos jogadores antigos. Então, precisa existir algum cuidado de manter a memória deles, porque senão a gente é completamente sobrecarregado pela quantidade de jovens jogadores que surgem. E não só isso, a história da NBA agora pega dos anos metade dos anos 80 para frente, já é história, já é uma coisa antiga em termos de esporte e tudo tem imagem. Não, nas melhores imagens. Mas tem, tem registros. A carreira inteira do Jordans tem todos os lances em vídeo. Então, mesmo já é uma coisa mais antiga, mas é mais viva. Especialmente se você quer compartilhar na internet, botar no YouTube, fazer o que a NBA gosta de fazer com o conteúdo deles. Esses caras, o que você tem dos 100 pontos do Will Chamberlain é uma fotinho dele segurando uma folha de papel. É mais difícil você manter isso vivo. Então, quando você vai lá e dá um prêmio do novato do ano para o Will Chamberlain, tipo, lembrem do Will Chamberlain. Por que novato do ano? Aí você entra lá, basketballreference.com, procura o Will Chamberlain. Ah, ele fez 37,6 pontos e 27 rebotes de média como novato. Ah, tá. Entendi. Obrigado. Está explicado o nome do troféu. Faz você correr atrás. Pois é. E você falou do Michael Jordan que tem todos os registros em vídeo. E mesmo assim, uma pesquisa ali no meio da primeira década de 2000 descobriu que a esmagadora maioria do público jovem nos Estados Unidos achava que Jordan era uma marca de tênis. Não fazia ideia de que havia sido de fato um jogador de basquete. Porque jovem é burro também. Mas então, o jovem é burro por um simples motivo. Ele é jovem. Ele é jovem. Ele não tem como ter tanto conhecimento assim. É o conhecimento que ele absorve é o conhecimento recente. É o conhecimento que está disponível para ele. Então, existem registros em vídeo de tudo que o Jordan fez. São registros que não são fáceis de encontrar. não estão amplamente disponíveis. A qualidade de imagem é sofrida. Precisou fazer um documentário aí para... Mas deu para fazer um documentário, pelo menos. E aí funcionou. E aí, com um documentário novo, amplamente disponível na famosa rede de streaming vermelha, o Jordan voltou a ser uma celebridade como esportista e não só como ícone ou marca de material esportivo. Ou como bilionário, ou como dono de time. Ou como meme, né? Porque o Jordan chorando virou um meme que os jovens reconheciam. Eles conheciam o Jordan primeiro assim e depois como o Jordan jovem no auge. E nem se é difícil com o Jordan, que é o Jordan e que a gente pode assistir os jogos dele se você tiver um esforço e provavelmente acesso a torrent. Imagina para os que não tem vídeo, imagina para o Chamberlain. A dificuldade que a gente teve para encontrar um jogo de Jair West para mostrar para os nossos assinantes. O Bill Russell foi dificílimo. O Bill Russell, aliás, que não foi homenageado porque ele entra na lista dos jogadores que já tinham sido homenageados. O troféu de MVP das finais é o troféu Bill Russell. Perfeito. Então a NBA tem que tomar esse cuidado mesmo. Senão a história dela desaparece. Senão os jogadores que foram os que inauguraram conceitos ou os que foram os melhores do seu tempo não vão ser reconhecíveis pelos jovens. E para a gente. A gente nem é tão jovem assim. Tem vários que a gente só não viu jogar, nunca vai ver jogar e se você se distrair um pouco você nunca cita, nunca lembra. E a NBA, especialmente ano passado com o aniversário de 75 anos da Liga eles já começaram essa preocupação. Outros jogadores que não poderiam ser homenageados. Oscar Robertson, uma das melhores temporadas de novato também da história. Ele ficou bem perto de uma média de triple double como novato. Depois ele conseguiu essa média. ele dá um nome para o troféu do campeão da Conferência Oeste. O troféu do time mesmo. É o troféu Oscar Robertson. O Bob Cousy dá o nome do troféu do canhador da Conferência Oeste. Isso nasceu ano passado. E o MVP de cada final de conferência que era um prêmio que não existia homenageia o Magic Johnson no Oeste o Larry Bird no Oeste. Então outros dois nomes que não poderiam ter sido homenageados agora nessa nova leva porque ano passado viraram nome de troféus novos. e já dava essa dica de ó... Vamos lembrar. É. E que gente antiga assim. Gente do... O Magic Johnson e o Larry Bird dos anos 80 o Oscar Robertson e o Bob Cousy dos anos 60. Coisas bem da história do NBA mesmo. E não diz exatamente quem são esses atletas acho que é impossível mas dá pelo menos essa curiosidade de você saber quem são o que fizeram. E você na transmissão mesmo. Tá lá o time acabou de ser campeão da Conferência Oeste e agora o Houston Rockets vai receber o troféu Oscar Robertson e aí o cara na transmissão o narrador fala em homenagem ao grande jogador. Claro. Quando os caras estão vivos e a NBA tem essa sorte que boa parte tá o cara pode ir lá entregar o troféu então mesmo quando tava bem velhinho o Bill Russell ia lá entregar os troféus de MVP das finais enquanto ele conseguiu então a NBA tá tendo esse trabalho que eu acho bem legal. É muito importante. Não é... Eu entendo que o troféu Michael Jordan o Jordan tem essa aura tipo ele é o MVP da história da NBA mas nem precisaria. Sei lá se o Raquim Olajuão é o melhor defensor de todos os tempos. Não é sobre isso. É sobre lembrar um bom defensor e manter viva a memória de jogadores que foram icônicos em seus tempos. Eu até acho que tem outros jogadores que mais do que o Raquim Olajuão simbolizam defesa. Porque o Raquim Olajuão era tão bom. Era bom em tudo, né? Que falam o nome dele e eu lembro dele no ataque dando o famoso Dream Shake dando o drible de corpo o característico dele. É a primeira coisa que eu... Claro que na defesa ele ganhou jogador de defesa duas vezes em 93 e 94. Mas quando você fala só defesa eu lembro, sei lá, do Mutombo. Do Bill Russell de novo, não podia ser homenageado. Do Ben Wallace. É que jogadores que eram só defensivos, né? Então tem essas questões. Mas não, o Raquim Olajuão tem que estar em algum lugar. Acho que tem que lembrar dele, claro. Não pode ser só uma memória difusa de torcedores do Houston Rockets. Tem que ser aí um patrimônio de toda a liga, de todos os fãs de basquete. E claro que ele tem os números, a qualidade pra bancar isso igual todos os outros. O... O George Michael talvez nem tanto porque... Na época dele nem existia o prêmio. Não existia o prêmio jogador que mais evoluiu, mas é uma homenagem a... O legado dele. A areia tá quase acabando, eu tô falando do legado. Mas é porque ele tinha um treino famoso usando a mão direita e depois a mão esquerda pra fazer umas bandejas que é conhecido como Mike and Drill. É o treino que ele criou e que é tipo um dos primeiros que todo... Todo menino, menina que tá começando a jogar basquete ainda criança é instruído a fazer pelos seus primeiros técnicos. Então, acho que essa é a homenagem. Tipo, é... É o... Um cara que inspirou um treino que ajudou milhares de... de jovens jogadores a melhorar ao longo da vida. É, ele é um jogador... Foi um jogador importante que merece ser lembrado pela carreira da NBA, mas é legal de novo a NBA parabenizando quem inaugurou conceitos, quem começou tendências. Porque ele chegou na NBA e já está destruindo. Não era... Não é o conceito do jogador que aos poucos foi crescendo que é hoje quem recebe o prêmio. É outro... Outro sentido, homenagem. Mas de novo, você dá o prêmio e você me obrigou a contar essa historinha. Perfeito. E no fundo, a NBA vive porque a gente conta essas histórias. E o que a gente vê hoje é incrível, mas a gente assiste com carinho especial porque a gente sabe que a gente vai lembrar dessas histórias no futuro. Porque senão, o título não faz nenhum sentido. De que adianta você ter ganhado o campeonato agora? O campeonato agora é uma coisa que dura no tempo. Em que você vai contar para os seus filhos, vai contar para os seus netos. A gente vai calcular quantos títulos cada time ganhou. É importante que essas coisas durem. E a NBA tem um cuidado todo especial. As próprias franquias têm esse cuidado de manter os seus ex-atletas por perto. Os times têm embaixadores, que é tipo gente contratada para aparecer em evento, para dar tchauzinho na primeira fileira. É isso, eles vão nos jogos, eles aparecem, o ginásio coloca uma luz especial neles, alguém no microfone avisa quem é, tudo para, aplaude-se. Tem aposentadoria de camiseta. Alguns times têm uma coisa intermediária, do tipo, a gente não aposentou o seu número de camiseta, mas a gente tem meio que um hall da fama e tem o seu nome lá no ginásio. Acho que o Dallas tem isso e outros times. É meio que um hall da fama dele sem precisar aposentar todos os números. Porque esse cara foi importante para o Dallas, mas ele não é o Novitsky. Então vamos aposentar o número dele, mas seu nome está lá. Daqui a pouco não tem número nenhum para usar, mas pelo menos está ali num pequeno museu, num memorial. Então, acabou o nosso tempo. E o que eu estou curioso para os próximos passos é um futuro já distante, claro. Isso é pensando daqui 15, 20 anos. Quando jogadores importantes do nosso tempo já não estiverem mais em atividade. O Lebron se aposentou há 20 anos. O Lebron não vai ser nenhum nome de troféu. O único jogador mais recente que é nome de troféu é o Kobe. Ele batizou o prêmio de MVP do All-Star Game. Mas tem toda a questão do trauma de ele ter morrido no acidente de helicóptero. Então, esse foi o fator que fez um jogador mais recente ser homenageado. Foi uma homenagem póstuma. Foi uma homenagem póstuma. A NBA vai mudar do tipo, de tal ano a tal ano foi o prêmio Havlicek e agora vai ser o prêmio de Nobile. O Lebron vai ganhar um prêmio. Eu vou inventar um novo prêmio pro Lebron. É, o prêmio do Maikan vai ser do Antetokounmpo? É. Ninguém nunca melhorou tanto quanto ele. É o Antetokounmpo. Se você quer pensar em jogador que começou lá embaixo e virou um deus da NBA, é o Antetokounmpo. Geralmente, o pessoal que está no nível do Antetokounmpo já começa a carreira bem alta. É, a primeira escolha do draft. É. Vai dar um prêmio. Que prêmio você dá? Será que daqui 20 anos a gente vai estar discutindo os 29 prêmios individuais que a NBA distribui ao longo? Porque já tem muitos, né? A gente já vai terminar, gente. Eu sei se vocês gostam quando acaba com 15 minutos. Mas o carinha do Jabar, que tem um troféu de MVP a mais que o Jordan. Ele poderia ser o nome do troféu. Pois é. Porque o Jordan tem essa aura. Mas ele é o Social Justice Award. Porque boa parte da vida do carinha do Jabar foi de ativismo social. Isso, pela causa negra. Então, agora eles têm um prêmio individual para que jogador está lutando por causas sociais. E esse é o troféu do carinha do Jabar. Então, talvez, a NBA só tenha mais troféus. É, vai criando coisa. Antes, ele já tem, acho que eu contei, ele tem mais de 15 prêmios individuais. Mas tem outra coisa que eu tenho essa curiosidade e a gente vai descobrir aí no futuro. Se o amplo acesso à tecnologia, como esses jogos todos existem no League Pass hoje, isso não vai ser mais difícil esquecer. A gente vai ter que descobrir aí qual é o grau de esquecimento das próximas gerações. Porque esquecer os jogos gravados em imagem horrorosa em fita cassete VHS nos anos 70, 80, acho que vai ser mais fácil do que esquecer o 4K de hoje. É, está tudo no YouTube. Pois é. E a gente, estamos no YouTube. Isso, estamos no YouTube e voltamos sempre com 15 minutos toda semana, além, claro, do nosso podcast semanal que a gente grava ao vivo no YouTube às quintas-feiras, vai ao ar em áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas às sextas-feiras no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. E por hoje é só, pessoal. A gente volta quinta-feira e acompanha a gente aí nas redes sociais tudo para vocês ficarem sabendo quando entramos no ar. Boa! A gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!